Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, já deixa aquele like, deixa o like no vídeo de graça, segunda-feira chegou, e agora a gente dá uma olhadinha o que temos aqui, importante, nos nossos NPCs aqui no Warframe. Lembrando que para você ter acesso a alguns desses itens, você vai ter que liberar essa chavinha aqui, tá, que é o percurso de aço, tem que fazer todos os planetas, inclusive, gente, tem que fazer Zayman também, tá, para liberar o percurso de aço, e vai ter uns alertas, onde você vai conseguir, aqui ó, tá, esses itens aqui que vão usar bastante nas missões, tá, o outro, que é fragmento de Riven, não precisa liberar o aço, mas aproveita, né, rapaz, você é percioso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no nosso sindicato do neutro, vamos lá ver no Tenshin, beleza, ó lá, vamos ver o que nós temos, aqui você precisa liberar o aço para ter acesso às mercadorias dele, tá, segunda-feira chegou, rapaz. Ah, e vai ter também aqui, gente, vai falar um pouquinho sobre Zayman, um amigo nosso deixou comentário no vídeo, e ele falou, Dan, avisa o pessoal que Zayman também tem como se pegar lá com o NPC, então a gente vai dar uma visitada lá também, tá, estamos aqui no nosso Tenshin, que temos aqui Tenshin nessa segunda-feira brava, se veio bom, aí, rapaz, vou comprar dois isso aqui, porque sempre eu compro dois, sempre eu deixo 15 aqui, tá, temos um Riven de Kitigan, gente, não vale a pena, tá, eu acho muita essência de aço para um Riven, da Kitigan, por mais que eu gosto de Kitigan, tá, mas é muito, tá, então vou aproveitar e vou comprar aqui o decodificador, tá, de Riven, tá, eu passo, beleza, e aqui tem alguns itens, ó, que é interessante para quem não tem, tá, então aproveita aí, e isso aqui vai deixar sua arma muito mais forte também, tá, gente, você vai pôr um adaptador, colocar um arcano, e aí tem vídeo sobre isso também no canal, tá, então vamos dar uma olhadinha agora lá no Relay da Terra, vamos fazer um tourzinho aqui, hein, para ver aqui, ó, vamos lá no Relayzinho da Terra, vamos ver o que temos ali, lá a gente vai sempre passar lá e pegar dois Rivens, tá, então a gente vai vir aqui, ó, na Terra, aqui na Vigila de Ferro, tá, beleza, vamos lá pegar dois Rivens, aqui a gente vai trocar fragmentos de Rivens, dez deles, por um Riven, lá tem dois Rivens e tem também curva, é bom, hein, hum, que para quem tem preguiça e ficar farmando curva, é uma boa opção, vem aqui em uma vez de semana, tá, e tu vai pegando aí seus Rivens, pegando curva, tá, então vamos lá, por mais que eu vejo esse vídeo aqui ficar um pouco assim repetitivo, gente, mas é para lembrar o pessoal, né, o pessoal tem preguiça, né, é, daqui eu lembrei, lembrei, tá, lembrando que esse Riven aqui, gente, tá, toda quarta-feira ele faz uma rotação, mas como é uma vez de semana, eu venho só na segunda-feira pegar aqui, tá, então vamos lá pegar um Rivens, custa dez fragmentos de Rivens, tá, vamos pegar um aqui, meu Rivens culpa-corpo, legal, por isso que eu acho que não vale a pena você trocar lá essência de aço por Rivens, porque aqui tem dois, né, então eu acho que é muito gasto lá, tá, vem aqui, ó, tá, são dez fragmentos de Rivens por um Rivens, beleza, e eu peguei um, ó, olha, veio de Kitigan, tá vendo, né, eu economizei aqui, aproveita que tá aqui, já pegamos curva, tá, já pegamos mais curva aqui, lembrando de curva, né, então nosso amigo avisou, avisou pra gente que lá em Zairman também tem, tá, aí vamos dar uma olhadinha lá, que eu lembro, só tem um NPC que pode ser que tenha curva, é, só tem um, vamos dar, vamos ver o que que ele pede também, né, esse aqui já é um pouquinho mais difícil, gente, que você tem que liberar Zairman, né, e pra chegar aqui, ó, é muita coisa, tá, então, mas já vamos passar lá, e vamos lá, em Crissálida, se eu não me engano, é só, acho que o último NPC, porque o Cavaleiro não é, tem outro aqui, é decoração de dormitórios, não tem, eu acho que só tem um NPC aqui, tá, vamos lá, aperta ESC aqui, viagem rápida, mas acho que é Ionta, é, desce nela, só pode ser, troque plumas por reputação, vou contar minha reputação aqui, tá no máximo, não é aqui, aqui, ó, explorar as mercadorias, só pode ser aqui, hum, então, aí que, é ruim, é, tá bom, só que assim, né, são cinco adornos de pluma, rapaz, pro cuva, tá, é uma opção, só que assim, né, é, que aqui é meio chatinho pra essas plumas, mas é uma opçãozinha, tá, quem quiser, quem tiver bastante, tá, eu tenho uns 73, vou guardar, vou guardar, tá, é uma opção de você pegar a cuva aqui também, tá, bom, lembrando nisso, né, agora vamos dar uma olhadinha nossos arcontes, né, que isso é importante, gente, ó, essa parte que eu vou mostrar pra vocês, pra quem não sabe, são os cristais, tá, então, não deixa passar, porque só vem uma vez por semana esses cristais, não é fundamental, mas é bom você ter, tá, gente, beleza, pra poder fazer isso, você vai ter que liberar todos os planetas, tá, vai ter que liberar todos os planetas aqui, ó, tá, e aí é bom, deixa eu ver, precisa liberar todos os planetas, não, libera, rapaz, você vai ser preguiçoso, é, é, é o essencial, tá, além disso, você vai ter que fazer o seguinte, ó, tu vai ter que fazer duas jornadas também, tá, deixa eu mostrar aqui, vai ter uma jornada, você vai ter que fazer isso aqui, vai ter que fazer, não tem, não tem jeito, né, é o frame, né, tu vai ter que fazer isso aqui, a nova guerra, beleza, demora umas 6 horas, 7 horas, sei lá, e o destruidor de véus, tá, pra ter acesso a esse lugar aqui, que eu vou mostrar pra vocês, precisa fazer isso, o quanto antes, beleza, então vamos ver aqui, ó, na nossa terra, teremos aqui acampamento peregrino, que libera assim que você fizer a nova guerra, beleza, então vamos lá, falar com o NPC, e vamos ver o que tem interessante lá, aqui você vai pegar o Stianax também, viu gente, quem perdeu, porque a DEA deu de graça, rapaz, não tem pra traga agora, pra pegar aqui, nós temos que pegar dois, quem for fazer o sistema do Helmich, né, é, rapaz, é, ponto, viu, vamos lá, vamos falar com o nosso NPC aqui, tá, seguinte, nós teremos aqui, ó, esse NPC, que é o nosso Chipper, tá, e vamos dar uma olhadinha no qual que é o Cristão que tá disponível, tá vendo, além de tudo, além de armas, Stianax e tal, a gente fica assim, opa, isso aqui é legal, tá, temos aqui, ó, tá, um fragmento Arconte Karmessin, beleza, e aproveitando que tá aqui, tá, você vai fazer, com licença, você vai fazer essa missãozinha aqui, ó, com ele, é aqui que você pega as profissões, provisões, né, que são esses pontos, tá, então tem que fazer a missãozinha imortal, derrotar esse cara aqui, vem, Kratel, fácil, Kall, matar rápido, obtenha 5 eliminações dentro de 5 segundos, isso aqui é chatinho, isso aqui é um pouco chato, isso aqui, isso aqui é um pouquinho chato, mas tudo bem, pegar estampas, eliminar, eliminar, eliminações de Aero Hélio, obtenha 10 eliminações quando você estiver usando a mochila, tá, isso é fácil, calma, ih, nossa, fazem 15 minutinhos, é, aqui você tem que fazer duas vezes, tá, gente, porque é difícil a gente fazer em 15 minutos e pegar todos os itens, tá, show, e também aqui, ó, aproveitar que tá aqui, ó, e você vai ter uma missãozinha aqui, cadê você, de pegar esse cristal aqui, também vermelho, né, vermelho aqui, beleza, também tem um fragmento ambar, tá, então tu faz a missãozinha aqui, ó, essas três missões, e aí no final, é sempre de chance de você ganhar esse cristal, beleza, show de bola, pra quem não sabe, deixa eu mostrar rapidinho aqui, ó, deixa eu mostrar pra quem que, deixa eu pôr em navegação, vou só sair dessa nave, porque ela fica com uma transição chata, peraí, vou deixar no orbital aqui, ó, e aí o pessoal vai perguntar, não, mas esse cristal você vai pra quê? Você vai deixar o seu personagem com mais armadura, ou mais energia, e aí vai, tá, depende da cor do cristal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que é o sistema do Helmet, tá, eu fiz um vídeo, um tutorial completinho sobre isso aqui, tá, gente, tá, aí você vai ter aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no Helmet, fragmentos de Arconte aqui em cima, tá, e aí você vai pôr os cristais aqui, você pode pôr cinco cristais diferentes, tá, ou o mesmo, tá, você pode pôr aqui azul, tá vendo, da vida, e assim vai, falou, gente, e aí fica com seu critério aí, se você quiser, pra colocar, você não gasta recurso, pra tirar, hum, rapaz, é recurso pra caramba, falou, gente, deixa o like no vídeo, e até mais, valeu, aproveitar e ter uma semaninha aí pra pegar esses itens aí, falou, até mais, tchau.